Música Começando com essa alegria aqui com a Isabela Bicalho Eu sou o Léo Reis, o seu professor de inglês E hoje vai ter uma aula de inglês com a Isabela Bicalho Bem-vindo, obrigado por vir Muito obrigada pelo convite Então, como é que é o inglês na sua vida? Você fala muito inglês? Olha, eu vejo muito filme em inglês, a gente acaba lendo coisas em inglês O inglês está na vida da gente muito, né? Muito, muito mesmo, não sendo a língua oficial do nosso país Então eu acho que aprender inglês é fundamental E você como atriz, cantora, você gostaria de atuar ou cantar em inglês? Ah, eu gosto muito de cantar em inglês É Isso eu já gosto muito E gostaria, sim, de atuar, né? Até porque atuar em inglês significa que você está trabalhando internacionalmente Então, assim, isso é um desejo muito grande Gente, você que nunca ouviu a Isabela cantando Você fez um especial para a Elisete Cardoso, é isso? Isso, isso, isso E está lá no seu YouTube? Isso, isso Qual que é o seu YouTube mesmo? É Isabela Bicalho, oficial, né? Com Z e dois L's, que é o meu nome E lá tem todos os meus vídeos dos trabalhos todos que eu já fiz em musicais, né? São muitos anos de musicais E também tem um musical da Elisete, que foi o meu último trabalho Solta um pouquinho da Elisete, vamos ver o que que sai Elisete Vem de uma remota batucada De uma cadência bem marcada Que uma baiana tem no andar Ei, Isabela Bicalho Ela está achando que era atriz, cantora também Entra lá no YouTube dela, do Isabela Bicalho Oficial? Oficial, é Oficial E esse também é o nosso CD em homenagem a Elisete Cardoso Que está no Spotify 100 anos de Elisete Cardoso por Isabela Bicalho Que chique, hein? Vamos ver se ela vai cantar em inglês Eu quero te ver cantando em inglês aqui comigo, hein? Vamos para a aula então? Let's go? Vamos, let's go Let's go Vamos então Vamos para a parte gramatical aqui da aula É sempre importante, Isabela Entender a estrutura da frase Para que a gente possa falar ali direitinho E não cometer gafes, né? Quando a gente estiver falando em inglês Então hoje a gente vai falar sobre o simple past Com os verbos irregulares Irregular verbs Porque na aula passada a gente viu que os verbos regulares Que é muito simples Você pega o verbo, coloca o ED nele Ele fica no passado Então por exemplo, work vira worked Repeat, worked Worked Ou seja, eu trabalhei ontem I worked yesterday Repeat I worked yesterday Very good Então você viu que o work é um verbo regular Por quê? Porque a terminação dele termina em ED Agora tem alguns outros verbos Que essa terminação não é ED Então a gente vai chamar esses verbos de verbos irregulares Então eu coloquei aqui para você na luz Olha Irregular verbs No formula Então Por exemplo, o verbo go, por exemplo Ele vira went Completamente diferente Então é importante o quê? A gente memoriza Decorar Decorar Você é boa de decorar? Sou Como atriz, né? Você já tem... Você tem alguma técnica para ensinar para a gente? Quem sabe? Eu acho que é assim, né? Ler Ler Fecha o olho e tenta falar Não conseguiu? Abre de novo Ler Fecha o olho e tenta falar E eu acho que o cérebro é como um músculo Ele vai acertando E com o tempo você vai memorizando mais rápido Então você está atuando aí a programação neurolinguística Que é baseada muito na repetição O cérebro ele vai adquirindo assim Essa memória De acordo com a repetição Então você está praticando o PNL aí Olha Nem sabia E a gente vai praticar PNL aqui também hoje Nem sabia que eu era craque de PNL, viu? Olha só Eu coloquei uma frase aqui no presente Só para a gente comparar o presente com o passado Para que fique bem claro Como o verbo vai modificar completamente Olha só Bill goes to the supermarket every Sunday Repeat Bill goes to the supermarket every Sunday Very good Você viu que eu coloquei o ES no verbo, né? Porque está na terceira pessoa Sempre quando for he, she, it E a gente estiver falando uma frase no presente simples Eu tenho que colocar o S Só que o go também é um verbo irregular Então eu vou colocar o ES nesse verbo, tá bom? E quando for I ou you Ah, tá Sim Todos os subject pronouns I, you We, you and they Não precisa colocar o S É somente o he, she, it Você viu que a conjugação no inglês é muito fácil, né? Não tem mistério Agora, quando a gente joga isso no passado O go vira o went A Isabela é o went para todo mundo I, you, he, she, it We, you, they went Então é uma conjugação só para todo mundo Olha o exemplo que eu dei aqui agora Bill went to the supermarket last Sunday Repeat Bill went to the supermarket last Sunday Então o que eu falei aqui, Isabela? É, Bill foi ao supermercado domingo passado Muito bem Agora, o que é muito importante que eu tenho nessa frase, gente? É o tempo, é quando aconteceu, tá? Então, a não ser que o interlocutor já saiba quando aconteceu Você não precisa ficar falando Last Sunday, last Sunday, last Sunday Não precisa Porque na conversa ali Você já vai saber que a gente está falando de domingo passado Então, esse tempo verbal A questão primordial que eu quero que você não esqueça É de colocar quando aconteceu a ação, tá bom? Agora, quando a gente colocar negativa No presente a gente coloca o do vira don't O does vira doesn't No passado simples, o did vira didn't Então fica assim, ó Bill didn't go to the bank last Sunday Repeat Bill didn't go to the bank last Sunday Very good Ou seja, ele não foi ao banco no domingo passado Porque o banco geralmente está fechado, né? No domingo, né? Agora, o didn't é a forma contracta Se eu quero abrir, eu posso falar did not Tá? Então você pode falar ou did not or didn't So, repeat, did not Did not Bill did not go to the bank last Sunday Bill did not go to the bank last Sunday Very good Agora, eu quero fazer uma interrogativa Ou seja, eu quero fazer uma pergunta, Isabela Eu tenho que colocar o auxiliar did na frase, tá bom? E tem que vir em primeiro Além do auxiliar, eu preciso de fazer o quê? A entonação Que a gente é acostumado a fazer no português, né? Então fica assim, ó Ele vai crescendo, ó Did Bill go to the airport yesterday? Ah, tem uma musiquinha Tem uma musiquinha Did Bill go to the airport yesterday? Very good Colocou o did Coloca o sujeito E o verbo O que aconteceu com o verbo? Ele volta no presente Então eu não posso colocar did, did Bill went Porque aí eu estou fazendo dois passados Entendeu, Isabela? Então o verbo ele tem que sempre voltar para o presente Mas curioso é porque diferente do presente Ele não fica em goals, né? Não Não fica goals Fica goal no... Na forma infinitiva dele Infinitiva Exatamente Sem a modificação Exatamente É, boa pergunta Mas quando é o simple present do we ou do they Fica goal também sem es, mas não é infinitivo, né? Ele está conjugado ali Ele está conjugado ali, exatamente Ele vai ficar com goal normal Vai ser goal para todo mundo Só no he, she, it que a gente vai colocar o verbo No simple past a gente não tem essa mudança, né? Fica went para todo mundo Mas quando volta para o presente, sim A gente vai usar a forma infinitiva sem o to Alright? Então a gente pode usar o did e perguntar qualquer coisa e colocar o verbo Então eu pergunto para você assim Did you eat pizza yesterday? No, I didn't eat pizza yesterday Então se você não comeu pizza ontem Eu vou perguntar What did you eat yesterday? I ate yesterday É, soup Ok So, I ate soup yesterday Repeat I ate soup yesterday Very good Então você viu que o short answer você mandou muito bem aqui, viu Isabela? É, yes, she did Repeat Yes, she did Yes, she did No, she didn't No, she didn't Então se eu quero dar uma resposta curta, rápida Eu vou sempre usar o auxiliar Porque fica legal Fica simpático Do que só falar yes Ou falar no Tá? Então o yes, you know Ele é bem firme, né? Ele é bem grosseiro Dependendo da maneira como a gente fala Então para ser um yes mais tranquilo Você fala Yes, she did Igual você falou agora No, I didn't Né? Então você colocou aí Um suave não Tá? Aí eu coloquei aqui alguns verbos Os verbos que a gente mais A gente acaba mais usando Por exemplo, o verbo go fica went Repeat Go Went Eat Eat Drink Drunk Drank Drank Have Had Drive Drove Make Made Very good Então é só você colocar esse verbo, Isabela, no passado E você tá falando alguma coisa no passado Agora o eat A gente pode usar o have também como comer Sabia? Eu posso falar assim I had soup last night Repeat I had soup last night Ou seja, eu comi, eu tive Né? Agora o have pode ser pra comer E pode ser pra beber também Por exemplo I had a beer last night I had a beer last night Very good Não precisa ser só drink, drank I drank a beer Você pode falar I drank a beer last night Pode Mas se você não quiser usar o drink E nem o eat Você pode colocar o have No lugar dos dois Ok? Anotou em casa? Essa se sabia? Então vamos lá O drive drove Né? Então você Where do you live? Where do you live, Isabela? I live in Rio de Janeiro Ok Did you drive to São Paulo last night? No, I didn't Complete answer? No, I didn't drive last night Very good I didn't drive last night Me pergunta se eu dirigi ontem Did you drive last night? No, I didn't I didn't drive last night Very good Very good Vamos pra próxima tela Ah, toda aula de inglês tem que ter vocabulário, Isabela Essa parte do vocabulário é uma parte muito importante Mas antes de eu chegar no vocabulário Eu sei que você participou de uma grande novela agora, né? Que teve na Record A Genesis Conta um pouquinho como é que foi trabalhar na Record Você sempre trabalhou na Globo, né? É, sempre trabalhei na Globo Foi a primeira vez na Record E como é que é isso? Uma atriz que trabalha no canal, muda pro alto Existe algum tipo ali de expectativa? Como é que foi pra você esse trabalho numa televisão diferente? É sempre, é sempre dar um medinho, né? Você chegar num lugar diferente, com pessoas novas Mas o trabalho lá foi muito, muito legal Eu fui muito bem recebida, assim, com muito carinho Não só pelos atores, colegas, mas por toda a equipe que tava lá, diretores Então eu realmente me senti muito em casa lá E achei que um ambiente de trabalho é muito amigável Fez amigos lá? Fiz, fiz amigos Então agora em inglês, vamos ver como é que vai ser em inglês Fica-me sobre o seu trabalho na Record TV Você gostou, essa mudança de Globo TV a Record TV? Sim, é diferente A Globo TV é menor do Globo Ah, ok É mais família A gente é mais família no Record Ah Porque é menor E você pode falar com os diretores E as outras pessoas são importantes para o trabalho Porque eles são mais perto do que você Ah, eu entendi Isso é muito interessante E muito... Calma Calma, sim Oh, muito legal Ok E como é que foi o seu personagem? Você gostou de fazer? Amei, amei Ela é muito forte Uma mulher forte Ela tinha três filhas Oh Ela tinha três filhas Para ser filhas Ok E Ela amava muito as filhas E Ela tinha três filhas Amava muito as filhas E Ai, estou faltando o vocabulário Você tinha um marido? Sim Eu fui casada com o Ricardo Blá Que é um grande ator aqui de São Paulo Que legal E foi a primeira vez que a gente se encontrou em cena Foi maravilhoso E bateu? Foi legal? Muito Que bom Nossa, a gente fez uma família muito calorosa Que legal E as meninas lembravam as minhas filhas, né? Lembravam os meus filhos A mais nova lembrava a mais nova A brava lembrava a braba E a outra mais velha lembrava o meu filho Então, assim, foi muito legal poder olhar para eles E puxar a memória afetiva dos meus filhos E elas me chamaram de mãe do início ao fim Ai Até quando me ligavam Oi mãe, tudo bem? Que legal A gente criou uma grande família Big family É Ok, então vamos lá Vamos falar um pouquinho agora de vocabulário Então agora a ideia é o que que é, Isabela Listen and repeat Ok Let's go Vocabulário Restaurant Listen and repeat Chef Chef Waiter Waiter Waitress 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 Customer 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 Manager 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 Table Chair 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 Order 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 Table set Table set Table set Plate 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 Fork 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 Spoon 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 Knife 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 Napkin 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 Glasses Glasses Salad Main Main Course Main Course Dessert 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 I love dessert Fast food Fast food Beverage 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 Very good Perfect Isabela Você já tem um domínio né? Linguístico já Você já estudou inglês? Já, já estudei inglês, já estudei inglês em vários cursos de inglês, mas quando eu era mais nova né? Eu acho que cantar inglês ajuda a gente a aprender. É que você aprende mais assim sem compromisso quando vê já tá imitando o sotaque, eu acho que ajuda bastante. Quando você vai a um restaurante, o que você gosta de pedir? Quando você vai a um restaurante, o que você gosta de pedir? Eu gosto de pedir salada e pizza, eu amo. E lasanha, eu amo pasta. Ok. Eu começo com salada, mas eu gosto de pasta. Você começa com salada e depois lasanha. O que é o bebê? Você gosta de beber vinho? Sim, eu gosto de beber vinho. Did you drink wine last night? No, I didn't drink. Complete answer? I didn't drink wine last night. Ok. Are you going to drink wine tonight? Yes, I want to drink this night. Tonight. 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 It's tonight or today at night, because tonight. Ah, ok. Ok? Isabela, você também, além de ter trabalhado, enfim, feito esse trabalho na Gênesis, na novela Gênesis, você também fez um trabalho pra Elisete Cardoso, não foi? Isso, eu fiz um musical sobre ela, que eu contava um recorte da vida dela. Você teve a oportunidade de ver, né? A gente fez uma transmissão online nessa nova era. Muito legal. Que eu tô, assim, né? Apesar de toda a crise, de tudo que a gente tá vivendo, eu acho que tá sendo um momento muito legal que a gente transpor o teatro pra tela, né? E a gente apresentou ao vivo. Então, quem tava em casa vendo viu a gente fazer ali como se estivesse sentadinho no teatro. Eu adorei o início ali, vocês na coxia ali, foi demais. É, né? Mas aquilo a gente criou pra poder linkar com a peça e fazer uma abertura bonita, assim, chique, contando um pouquinho do bastidor e aproveitando pra passar os créditos. E qual que é a dificuldade que tem de você levar, enfim, uma peça teatral pra vídeo, assim? Deve ser, eu imagino que deve ser um pouco complicado, né? Porque ali não é um setup, né? Não é um cenário de novela ou de filme, né? Você tá no teatro. Quais são as dificuldades que você encontrou pra fazer esse trabalho? Ai, vários obstáculos, né? Eu acho que a gente, como a gente construiu para teatro, quando a gente foi passar pra tela, a gente viu que a linguagem precisava ser muito ajustada, não só a linguagem de movimentação, como a linguagem estética também, e a gente precisou mexer muito, e eu acho até que ainda não chegamos no que eu gostaria, porque, como diz Steven Spielberg, você idealiza e consegue realizar 20%, né? Ele diz isso. Então, não tenho bem certeza se é 20%, mas não importa. Então, isso é real, né? Porque o que a gente, de teatro, precisa aprender é a transmitir a mesma emoção que a gente transmitir através de todo o aparato tecnológico, que é câmera, luz, corte, e um monte de pessoas mais envolvidas. Antes, você tava só você e olhando no olho da plateia. Então, isso tudo a gente ainda tá aprendendo, né? A gente tá no meio da revolução. Então, você, eu não vou. Agora, você já tem uma experiência. Se te chamarem, ou até mesmo pra dirigir, né? Ah, com certeza. Agora, você já sabe o que faltou. É, agora, isso, é. Pro próximo, a gente já vai estar bem mais aperfeiçoado, com certeza. E é difícil você estar no palco, sem plateia? Porque eu acho que o aplauso ali, essa é uma pergunta que eu... Olha, essa é uma pergunta que não quer calar, né? Não quer calar, é. Todo mundo tá fazendo isso, mas eu posso te dizer uma coisa? Me diz aí, vai lá. Eu acho, teve uma experiência que eu vivi, que foi muito legal, desde a primeira live, que foi uma que eu fiz no meio da pandemia, que eu cantei Chico Buarque, fiz uma coisa bem minimalista, só no closão, assim. Eu acho que você, como artista, faz um mergulho. Você faz um deep inside. Deep inside. Alright. Muito profundo. E eu, que tô muito acostumada a olhar pra plateia e a responder conforme a reação da plateia, tive que, dessa vez, utilizar só a minha plateia interior. Ou seja, eu precisei me despir de toda a crítica que eu costumo ter e simplesmente fazer o que eu tava fazendo com muito amor, muita crença, e lembrar, no meu coração, das pessoas que eu amo, como se eu estivesse fazendo pra elas. Nossa, que exercício, hein? Eu acho que isso deu um mergulho interno, meu, muito profundo. Então, tanto na primeira live quanto nessa, eu fiquei muito emocionada. Assim, isso me tocou muito. Parecia que eu tava sentindo a energia das pessoas me vendo. E a gente só confere depois. Quando a gente vê os likes, os comentários e quantas pessoas visualizaram. E foi uma gama tão grande de pessoas, que eu digo assim, por exemplo, a primeira live, que era gratuita, a gente teve sentados assistindo em torno de 3 mil pessoas. Uau! Então, assim, isso eu digo que são 3 teatros João Caetano lotados lá no Rio, que é um dos maiores teatros do Rio de Janeiro. Sim! Então, eu nunca tive essa plateia de uma vez no teatro. Mesmo nos meus espetáculos mais lotados, que foram lá no João Caetano. Então, assim, é muita gente. Parabéns, parabéns. Obrigada. E realmente, tava lindo. Eu me emocionei. É, então... Então, eu acho que... Até repito, só te falar. Eu acho que a gente, realmente, se você fizer um mergulho, assim, bem profundo, você consegue sentir a energia das pessoas que estão te vendo. Porque é ao vivo. Entendeu? É ao vivo mesmo. Então, eu acho que há essa troca. Ela é mais sensorial do que visual. Então, você precisa estar mais ligada ao teu sensorial. Mas eu acho que ela acontece muito. Aí, gente, convido, então, você pra assistir a peça. Qual o nome da peça? Elisete Adivina. Adivina, lá no canal da Isabela Bicalho Oficial. Tá lá no YouTube, tá bom? Ok? Agora, vamos aqui agora pra parte de reading. Oba! Você gosta de ler? Eu gosto. Gosta. Então, olha só. Sempre numa aula de inglês, tem que ter um momento de reading, tá? Pra você ir aí olhando as palavras, ver como é que elas são escritas, a sonoridade. Então, a ideia agora é de read and listen. Let's go. Minhas amigos e eu tivemos um ótimo tempo na noite. We went out for dinner and we chose a new restaurant close to the office. It was perfect. We drank some white wine. As an appetizer, all of us had cold dishes. The main course made me feel amazed. It was the best food ever. For dessert? Everybody had mousse. Mine was chocolate mousse. Just incredible. Ok. So, it's a very, very easy reading. Por quê? Porque a gente já aprendeu. A gente já aprendeu essa parte gramatical lá do Simple Past, né? A gente viu um pouquinho do vocabulário, né? Então, eu coloco, eu formatei esse texto, né? E você que tá ouvindo aí em casa esse texto, essa voz é do Gilligan, que é um grande amigo do Texas. A família Gilligan é que gravou essas vozes pra mim. Então, eu queria agradecer aí, Emmanuel Gilligan and the whole family. Thank you so much for recording. E olha só, gente, a Isabela também participou. Ela gravou voz pra mim também. Você lembra? Sim, claro. Eu tava lembrando só agora. Eu tenho até um videozinho de você gravando. Que bom. Você gostou de fazer esse trabalho? Foi muito divertido, muito divertido. Foi com o Charles, né? Foi com o Charles. Que é um amigo divertidíssimo. Foi muito bom. Foi gostoso mesmo. Então, vamos lá. My friends and I had a great time last night. Então, você viu que eu usei o verbo had, né? O had é o passado de have. Então, o que eu falei aqui, Isabela? É que meus amigos e eu fomos, tivemos um tempo muito bom, um tempo legal a noite passada. Very good. Lê a próxima frase pra mim, por favor. We went out of dinner, for dinner, and we chose a new restaurant close to the office. Very good. We went out. Você viu que go out é sair. Went out é o passado, né? Go out. Repeat. Went out. Went out. Você viu que a gente vai juntar, né? Quando tem uma consoante com uma vogal, você pode unificar. Então, fica went out. Went out. Então, a gente não precisa quebrar. Went out. Vira went out. Então, a gente saiu pra jantar, né? E nós escolhemos um restaurante novo próximo, close to the office. Repeat. The office. The office. Então, você viu que esse the, quando aparece o the e a próxima palavra começar com uma vogal, go office, então o the vai virar the. Então, fica assim, ó. The office. The office. Very good. Agora, se fosse uma consoante, por exemplo, hotel. Hotel. Seria the hotel. Entendeu? Então, repite. The office. The office. The hotel. The hotel. Porque hotel começa com consoante. Tá tranquilo até agora? Tranquilíssimo. Aí, ela falou assim, it was perfect. It was perfect. Ou seja, esse it was perfect, o que significa isso? Que foi incrível. Foi incrível. Foi perfeito. Você viu que no português, a gente somente usa o verbo pra iniciar, né? A gente fala assim, foi perfeito. No inglês, eu não posso falar was perfect. Eu tenho que ter um sujeito, Isabela. Então, o it, ele serve pra isso. Só repita, please. Então, você viu que esse it, ele é um pouquinho caído. Olha só. Ele é quase um e, né? Porque se eu falar eat, é comer. Então, o som é muito importante. Então, fala comer. Isso. Você viu que o i, ele é um pouquinho prolongado. Olha só. Eat. Agora, isso aqui é it. It. Very good. It was perfect. It was perfect. We drank some white wine. Repeat. We drank some white wine. Então, aqui a gente bebeu, né? Vinho branco. Read for me, please. As an appetizer. As an appetizer. All of us had cold dishes. Ah, então, o que que é? Aptizer é aquela entrada, né? Que a gente chama aqui no Brasil, né? All of us, todos nós, o quê? Nós comemos o quê? Pratos frios, né? Então, rolou uns frios ali na entrada. The main course made me feel amazed. Repeat. Amazed. Amazed. Ah, amazed. E nós temos amazing, não é? Qual que é a diferença entre amazed and amazing? You have any idea? Passado e presente? Não, porque nesse caso, amazed, ele é um adjetivo. Opa! É que ele tá me enganando ali com aquele ed no final, parece um verbo. Exatamente. O ed ele engana, porque, aí, olha só, gente, porque tired, por exemplo, cansado, também termina com ed, né? Surprised termina com ed. Então, você tem sempre que dar uma olhadinha. Não é porque terminou com ed que é verbo. A diferença é o seguinte, Isabela. Quando a gente fala amazed, é como eu estou me sentindo, entendeu? Então, fala assim, I was amazed. Eu estava impressionado, né? Eu curti muito. Repeat. I was amazed. I was amazed. É como você se sente. Agora, quando você vai falar da situação, você vai falar it, que não é você mais, ou seja, it, ou seja, a situação. Então, digamos assim, o jantar. The dinner, repeat. The dinner was amazing. Amazing. Ah, então, quando você está falando de uma situação, é amazing com NG. Quando você está falando do seu sentimento, ele é ED. Então, fica amazed. Alright? É a mesma coisa, por exemplo, outro adjetivo interesting, que é interessante. Então, fala assim, ah, o filme foi interessante. The movie was interesting. Repeat. The movie was interesting. Eu estava interessado no filme. Aí, já interested. I was interested in the movie. Repeat. I was interested in the movie. Very good. It was the best food ever. Repeat. It was the best food ever. Esse ever no final, dá uma ideia assim de todos os tempos. Foi a melhor comida de todos os tempos. Então, sempre que você meteu um ever no final, você está querendo comparar desde que você era criancinha até hoje. Ok? Então, como é que eu falo assim, nossa, foi a melhor viagem que eu tive. The best travel ever. Então, vamos falar assim, it was. It was the best travel ever. Very good. Vamos trocar esse travel por trip. Trip. It was the best trip ever. It was the best trip ever. Very good. Porque o travel, ele tem uma ideia mais de verbo, de viajar. Ah. E o trip já é viagem. Ah. Alright? Tem umas pegadinhas. Você viu que tem umas pegadinhas no inglês, né? For dessert. Repeat. For dessert. Você viu que dessert tem dois S's, né? Aham. Porque se tivesse um S só, seria desert. Ah. Porque desert é deserto, tá? Agora, dessert, como tem dois S's, você vai sempre... A segunda sílaba é a sílaba tônica, tá? Então, fica assim, dessert. Dessert. Do you like dessert? I love dessert. Me too. Oh my God. I can't live without a dessert. Yeah, me too. Everybody had mousse. Repeat. Everybody had mousse. Então, everybody, todo mundo, né? Todo mundo comeu mousse, né? Mine was chocolate mousse. Repeat. Mine was chocolate mousse. Just incredible. Just incredible. Very good. O mine é o quê? É a forma da gente falar my chocolate mousse. Aí, eu não preciso mais falar chocolate mousse, chocolate mousse, chocolate mousse. Como a gente já sabe que tá falando de chocolate mousse, eu falo mine, ok? Então, por exemplo, se eu vou falar que a minha blusa é azul, eu falo assim, my shirt is blue. Se você for falar da sua, você não precisa falar my shirt, porque eu já sei que você tá falando da sua shirt. Então, você vai falar o quê? Mine is blue too. Mine is blue too. Very good. It's blue too. Is it blue? I thought it was green. Yes, it's green. Blue and green. It depends where you... It depends on the light, right? Yes. The color of the little nermal. Vamos pra próxima tela, então, Isabela? Tá tranquila até agora? Sim. Moleza, né? Pra você tá moleza. Speaking practice. Bom, gente, a Isabela, ela já atuou agora, então, na Gênesis, como você viu, né? Já cantou, Elisete Cardoso. Qual a outra voz, qual a outra cantora que você já fez espetáculos, enfim, produções incríveis? Que eu sei uma aqui, eu esqueci o nome dela agora, mas você vai lembrar. Quem? Vamos ver. Ah, eu esqueci. Carmen Miranda? Não, não, não. Uma outra, uma outra. Ela sempre foi em Nova York. Acho que eu fiz 90 anos. A Bibi Ferreira. A Bibi Ferreira. Ah, sim. Nossa, você fez Bibi Ferreira também. É, na verdade, eu fiz uma remontagem de um grande trabalho dela, que foi o Gota d'Água, Gota d'Água, isso. Que é um texto do Chico Buarque e do Paulo Pontes, que foi escrito pra ela e ela fez na década de 70, foi um grande sucesso. E nós remontamos final de 2010, por aí, e também foi um espetáculo que marcou muito a minha carreira, né? Enfim. E você não fica com medo, assim, de interpretar grandes nomes, não te dá aquele... Não é uma responsabilidade grande? Olha, digamos que eu tenho uma atitude meio, assim, suicida, meio maluquinha. Mas os críticos te adoram. É, graças a Deus. Pô, então você tá bem pra caramba. Se os críticos estão falando bem de você... Eu procuro agir conforme a minha intuição, né? Eu escolho os meus trabalhos, primeiro achando o que vai agradar ao público, né? Que eu gosto muito disso. É o meu lado do Miguel Falabella. Eu gosto de estar em que o público se identifique. E, em segundo lugar, e é muito fundamental, não menos importante, coisas que eu me identifique, que eu acho que vai sair bem da minha boca, que aquelas palavras têm a ver com o meu jeito de falar, né? Não com o meu jeito de ser, porque esse personagem da Medéia, como todo mundo sabe, é uma tragédia grega, que ela mata os filhos, ninguém aqui tá querendo matar o filho. Você se identifica com o personagem, não pode? Mas não estamos querendo matar nenhum filho. Mas, toda aquela carga dramática que tem na tragédia grega, isso sim cola muito na minha interpretação, né? Tanto que esse trabalho foi muito marcante, foi indicada pra todos os prêmios, foi quando a minha carreira derrubou. E ela disse que recebeu seu bebê, né? Sim. Gente, eu vi aquela embaixo. A Bibi foi maravilhosa. Canta um pouquinho pra gente. De... Bibi. De Bibi. Pra mim, basta um dia, não mais que um dia, um meio-dia, me dá, só um dia que eu faço desatar a minha fantasia, só um belo dia. Ei, Isabela Vicalha, gente, tinha que ter uma plateia aqui pra aplaudir você, viu? Você em casa tá aplaudindo, eu sei que quem tá em casa tá aplaudindo. Mas você ia emendar alguma coisa? Você falou que ela te recebeu muito bem. Ah, me recebeu muito bem, né? Nós, na época, eu conheci um empresário dela. Foi quando isso? Faz uns 10 anos isso? É, tem uns 10 anos. Tem 10 anos que a gente começou, que a gente se conheceu, né? E ela foi incrivelmente generosa. E eu sei que não foi fácil pra ela, porque esse é o trabalho que o Paulo escreveu pra ela, que foi o marido dela e o grande amor dela. O Paulo morreu nos braços dela. E ela ainda fez o espetáculo depois que ele morreu. Então, é um espetáculo de muita memória afetiva pra ela. E ela foi a primeira pessoa a assinar embaixo que eu poderia fazer, né? O aval dela não precisa mais de ninguém. É, ela assinou a direção durante bastante tempo. Depois não pôde dirigir por causa de agenda. Mas eu fiquei com esse aval dela. E depois, quando ela foi nos assistir, ela ficou muito emocionada. Então, nós criamos uma relação dali, né? Eu já tive a oportunidade de assisti-la no Metropolitan em Nova York e realmente ela consegue fazer um... Incrível, né? O que é isso? Incrível, né? Então, a gente arrepia mesmo, assim, do começo ao fim, né? Foi. Então, eu fui muito privilegiada em poder ter construído essa relação com ela e ter tido esse trabalho aprovado por ela. E que foi o primeiro trabalho que deu um boom na minha carreira como cantora de musicais, né? Então... Isabela Bicalho. Now, speaking practice. Agora, o momento. Esse é o momento da aula que eu coloco o meu aluno pra ele não... Eu tenho que parar de pensar em português, gente. Não adianta você estar querendo aprender inglês e ficar traduzindo, traduzindo. Tem que falar. Tem que falar e deixa o professor corrigir, deixa o gringo te corrigir. Não dá pra ficar pensando muito, não, tá? Igual no português. Você não fica pensando muito pra falar português, né? Então, esse exercício é pra isso. Pra praticar a fluência, tá? Tá. Então, só. David went out last night. Repeat. David went out last night. So, everything that I change, qualquer coisa que eu modificar nessa frase, it's gonna make it negative. Você vai fazer ela virar negativa, tá? Então, se eu falar assim, Bob went out last night, você vai falar no. Se eu falar last weekend, você vai falar no. Sempre, a gente vai sempre voltar pra essa frase. Essa frase é verdadeira. É a verdade. Tudo que sai daqui é mentira. É no, alright? Ok. Então, eu vou te perguntar, did David go out last night? Yes, David went out last night. Very good. Me dá a short answer like this. Yes, he did. Yes, he did. Ok, one more time. Did David went out last night? Yes, he did. Complete answer. Yes, he did went out last night. Very good. Não precisa do yes, he did de novo. Aí você só vai emendar a frase toda, alright? What about Susan? Did Susan go out last night? No, Susan didn't go out last night. Short answer. Just short answer. No, Susan didn't go. Just short answer. No, she didn't. No, she didn't. Very good. Now, complete answer. Susan? Susan didn't go last night. Go? Out last night. One more time. Did Susan go out last night? No, she didn't. Complete answer. Susan didn't go out last night. Who went out last night? David went out last night. Did Dave go out last weekend? No, he didn't. Complete answer. David didn't went out last weekend. Ok, se você colocou didn't, não pode colocar went, coloca o go. Ah, tá. Dave didn't go out last weekend. Weekend. So when did Dave go out? Last night. Complete answer. David went out last night. But Dave didn't eat pizza last night. Did Dave eat pizza last night? No, he didn't. Complete answer. David didn't eat pizza last night. So what did Dave do last night? David went out last night. Very good. Ask me if David went out last night. Did Dave go out last night? Yes, he did. David went out last night. Ask me if Susan went out last night. Did Susan go out last night? No, she didn't. Susan didn't go out last night. Ask me who. Who go out last night? Went. Who did go out last night? Ok. Só no sujeito. Olha só, essa aqui é uma técnica que a gente está fazendo, né? Você está vendo como está sendo dinâmico. Mas quando a gente pergunta para o sujeito, Isabela, a gente não precisa colocar o auxiliar, tá? Nem o do, nem o does e nem o did. É só você usar o verbo, tá bom? Então a gente vai falar assim. Quem saiu ontem à noite? Who go out? Passado. Who went out last night? David. David went out last night. Ask me if David went out last weekend. David went, no, did David go out last weekend? No, he didn't. David didn't go out last weekend. Ask me when. When David went out last night. When David went out last night. Eu acho que eu estou vendo fumaças na cabeça da Isabela aqui. Quer tomar uma aguinha? Eu estou tomando, gente. Eu sei que essa... Estou tomando aguinha. Esse exercício deixa meus alunos loucos. Olha, eu falei que ia fazer o meu melhor. Mas olha só, mas essa é a ideia mesmo. Você tentar falar sem pensar, tá? Então não esqueça o seguinte. Quando você coloca o did, o verbo volta ao normal. Go. Alright? So, ask me if David went out last weekend. Did David go out last weekend? No, he didn't. David didn't go out last weekend. Ask me when. When David... When did... When did David go out last night? Last night. David went out last night. Ask me if David ate... Ask me if David ate pizza last night. Did David eat pizza last night? No, he didn't. David didn't eat pizza last night. Ask me what do. Me fala o que ele fez ontem, a noite. What he do... What did he do last night? Very good! David went out last night. Very good, Isabela. Great job. Great... E você em casa? Tá participando? Você que tá escutando aí no Spotify. Tá gostando? É isso aí. O negócio é repetindo, praticando inglês com o Léo Reis. Vamos pra próxima tela. Let's go. Ah, o listening. Agora é o momento, Isabela, que a gente vai... Street talk. Street talk. A gente vai ver o inglês real falado nas ruas de Nova York. Let's go. Que medo. Olá, pessoal. Começa agora mais o inglês com o Léo Reis. Hoje aqui da Grand Central, um dos maiores terminais de trem e metrô do mundo. Você já pegou o metrô em Nova York? Não? Quer aprender? Então vamos lá. Comprar o ticket. Você tem duas maneiras. Ou você vai comprar ali no guichê ou aqui na máquina. Bom, agora você já tem a tela aqui de compra, né? Então tá escrito touch, significa toque. Start, começar. To begin. Então touch, start, to begin. Toque, start, pra começar. Which language? Qual língua que você fala? Nós não temos português. Então vamos no inglês. English. Agora nós temos três maneiras de comprar o ingresso. Nós temos uma viagem, single ride, que é válido somente por duas horas. Então eu clico aqui. Aparece. Você selecionou, you have selected single ride. Você selecionou uma viagem. O valor tá aqui na tela. 2,75. Agora, how do you want to pay? Como você quer pagar? Pode ser cash, dinheiro vivo. ATM card, que significa cartão de débito. Ou credit card, que é cartão de crédito. Como nós não vamos fazer o pagamento agora, eu quero que você também aprenda como comprar outros tipos de viagem. Nós temos aqui, ó, esse Fast 9. São 9 dólares. E também você faz o mesmo processo de pagamento. Só que você pode andar três vezes. E a outra maneira, você clica no MetroCard. Você que tá vindo passar uma semana em Nova Iorque ou um mês, você pode escolher. Refill your card? Não, porque você não tá fazendo o refill do seu cartão de metrô. Aqui pra você pegar informações, get card info. Ou pegue um novo cartão, get new card. Então vamos tocar nesse aqui, get new card. Aqui você tem as passagens que são regulares. Regular, MetroCard. Você tem de nove, de dezenove ou de trinta e nove. Ou seja, aí você vai debitando dois e setenta e cinco por viagem. E você tem a ilimitada. Sete dias você paga trinta. Trinta dias, cento e doze. E sete dias mais o passo do ônibus por cinquenta e cinco. Então, esse já é ilimitado. Você pode andar aí trezentas, quatrocentas vezes. E você só vai pagar somente trinta dólares. Ok? Então vamos voltar e fazer o processo de pagamento para o Single Ride. Bom, agora, se você quiser pagar com dinheiro ou moeda, coins, você pode colocar as moedas de vinte e cinco, cinco, dez ou um aqui. Ou bills com as notas. Ou seja, uma nota de vinte, máximo cinquenta. Tá? Insert bills face up. Ou seja, face up. Você vai deixar a nota bem retinha e colocar nesse slot. Ok? Insert bills face up. E o troco vai cair aqui. Ok? E o troco, claro, é sempre em moeda. Então, se você colocou cinquenta e comprou somente dois setenta e cinco, vai cair aqui. As moedas irão cair aqui. Ok? Single Ride. Forma de pagamento. Cartão de débito. Aí tá pedindo, ó. Please dip your ATM card. Ou seja, é pra gente colocar o nosso cartão de débito na máquina. Colocamos. E retiramos o cartão. Ele pede agora o nosso pin number, que eu posso gravar, né? E tá dizendo, ó. You will be charged two dollars and seventy-five cents. Você será cobrado dois dólares e setenta e cinco. Ok? Aperta ok. Payment. Processando o pagamento. E aqui agora, tá dizendo, ó. Take your single ride. Single Ride. Então, nós completamos aqui o pagamento. Você quer um recibo? Do you want a receipt? Yes. Agora, change and receipt. Tá aqui o seu recibo de compra. Dois e setenta e cinco. Ok? Agora, a gente vai passar pela roleta. Bom, agora com o ticket, você vai simplesmente passar aqui. Aí, Isabela. Já sabe agora andar de trem na Mallorca? E você em casa, aprendeu? Você que tá aí dirigindo, tá escutando aqui pelo Spotify. A gente acabou de mostrar aqui uma imagem de como é feita a compra de um ticket de metrô em Nova York. É muito utilizado, né? Você gosta de Nova York? Ah, eu fui uma vez. Eu amei, amei. É gostoso lá, né? Muito. Voltarei com certeza. É isso aí. Let's go. Agora, o próximo momento da aula é o momento de pronúncia, tá, Isabela? Então, a gente vai aprender o porquê que, às vezes, uma palavra não é dita como a maneira que a gente tá lendo, tá? Vamos para as primeiras palavras, por favor. Let's go. É o silent E. Hum, é o E mudo. Então, vamos lá. A palavra número um. Como é que você leria essa palavra número um, Isabela? Plan. Ok. Agora, você vê que tem um I, né? No final, né? Então, você vai. Plane. Plane. Very good. Number two. Beat. Ok. Bite. Bite. Number three. Tube. Tube, né? Esse é o tube de tubo da pasta de dente, né? Do YouTube também, né? Number four. Cute. Cute. Very good. Agora, olha só. Você viu que nessas quatro palavras, a letra E ou a letra E, né? Dependendo de onde você estiver, de onde você for do Brasil, ela não é pronunciada. Olha só. A primeira é plane. Na, 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 na. Eu não falo plane. Eu falo plane. Repeat. Plane. Agora, sabe por que que tem esse? Você vai falar assim, mas por que que eu não vou pronunciar? Por que que tem esse E aí? Não é? Não é uma pergunta pertinente? Então, vamos tirar. Se eu tirar esse E daqui, aí o som já não vai ser de plane. Vai ser de plan. Então, a vogal, ela faz sentido por causa do som, talvez, de uma sílaba que tá vindo antes ou depois, tá bom? O number two é bite por causa do E. Porque se eu não tivesse a letra E, seria bit, tá? Number four, tube. Se eu não tivesse também essa letra E no final, seria tub. Eu leria tub. E o number four, cute. Também, se eu não tivesse a letra E, seria cut. Então, tem que estar muito atento. Gente, toda aula de inglês tem que ter um momento de pronúncia. Agora, eu coloquei essas palavras em frases, Isabela. Você vai ler pra mim, então, as frases. Pra ver se você vai lembrar e como que são ditas essas palavras. So, number one, let's go. I'll make a plan reservation. Plane. Plane. Number two. Don't bite me. Very good. Não me morda. Don't bite. Ai, eu não dei a definição, né? Desculpa, gente, eu não dei a definição. Plane é avião, né? E bite é morder. Number three. We need a tube of toothpaste. Very good. A gente precisa de um tubo de pasta de dental, né? Você viu que esse off é com um F só, tá? Foi o que eu disse na aula passada. Quando for um F só, é of. Of. Ele tem um sonzinho de V. Quando for dois Fs, aquele de turn off, de desligar, esse aí é o off. Very good. And number four, Isabela. You look cute like that. Ah, você tá aparentando legal, né? Você tá gatinho assim, né? Quando a gente fala cute, é uma gatinha, um gatinho, alright? Cute. Repeat, cute. Cute. Very good. Alguma dúvida aqui, Isabela? Não, tudo certo. Tranquilo? Tudo certo. Let's go. Next screen. Vamos à próxima aula. A próxima parte da aula é o English Tips. Eu sempre dou umas dicas de inglês com algumas palavras ou algumas frases para aumentar o seu vocabulário. Hoje a gente vai aprender five ways, cinco maneiras de falar yes. Porque já pensou que você fala yes, 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 yes pra tudo, né? Então vamos lá, vamos aumentar esse vocabulário aí, gente. Let's go. Então, a primeira maneira, you bet. Repeat, you bet. You bet. Então se eu pego, eu falo assim, Isabela, vamos sair pra jantar hoje? You bet. You bet. Pode crer, vambora. Então you bet significa assim, bora, let's go. Number two, definitely. 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 Isabela, eu queria te convidar pra você participar da gravação, eu quero usar a sua voz de novo pra gravação do livro Intermediário. Você topa? Definitely. Definitely. Então esse definitely é uma ideia de claro, definitivamente, né? Number three, repeat, be my guest. Be my guest. Be my guest. Be my guest. É, ok, claro. Você tá, sei lá, você tá num ônibus, você tá num avião, tá num trem, né? E chega uma senhora, ela tá pedindo pra sentar, né? Ela fala, pô, senta aí, can I sit there? Aí você fala assim, be my guest. Be my guest. Você pode falar yes? Pode, gente, pra falar yes pra tudo. Mas a ideia aqui é a gente sempre trabalhar com o vocabulário mais aprimorado, porque às vezes a pessoa vai falar be my guest pra você e você não vai entender nada. Então é importante a gente também entender como a pessoa pode falar com a gente, hein? Alright? Number four, repeat, of course. Of course. Of course, não é claro, né? Ih, vambora, claro. Ih, of course. E o number five, yep. Yep. Yep já é uma forma mais carinhosa de falar yes, alright? Tá tranquilo? Tá. Você já tinha aprendido essas frases aqui? Não, essas não, acho que só o yep. Ah, sério? Que legal, então. Vamos lá. Let's go. Next screen, please. Ah, que tá. Agora chegou o momento que sempre um aluno VIP ou alguém manda um recado pra gente. Eu gosto muito de colocar outras pessoas na aula também, Isabela. Por quê? Pra trazer, pra engajar os fãs de tantas pessoas que eu conheço, né? Que eu tenho passeado. Mas antes da gente mostrar aqui esse recado, eu queria que você falasse do seu próximo trabalho. O que você tá fazendo agora, Isabela? Conta pra gente. Bom, agora, nesse momento, eu escrevi um texto, né? Adaptei de um outro texto e tô dirigindo uma peça que vai se apresentar online, através da plataforma do Zoom. Olha! É, eu fui convidada por esses quatro atores pra dirigir esse trabalho, então chama... No teatro? É, na verdade, vai tá um em cada cidade e aí eles vão se encontrar no Zoom e a peça se passa numa reunião de Zoom. Que legal! Tem uma em Recife, uma no Sul, uma em São Paulo e uma em Minas. Como é que chama? Já tem nome? Chama Acontece nas Melhores Famílias. É uma comédia. Uau! Quem que tá na peça? É uma comédia de 50 minutos. Tá... Tá montando o elenco ainda? Gente, eu não trouxe o sobrenome das pessoas. Tudo bem, tudo bem. O Charles, a Cássia, a Lara e a Josi. Todo mundo. Mas depois eu vou botar um post na minha página do Instagram com o nome de todo mundo pra vocês verem que são os atores. É um pessoal muito legal. Quem me convidou primeiro foi essa minha aluna de Recife. Eu fiz um workshop de teatro musical lá que foi um encanto. Encontrei pessoas talentosíssimas em Recife. Tanto que depois todas vieram pra São Paulo. A maioria tá aqui já. Então, através dela eu conheci os outros atores. E quando sai? Quando vai sair? É final desse mês. Dia 27 estreia. Ah, em junho então? É, em junho. Estreia agora. Então, provavelmente o nosso podcast vai sair em julho. Então já deve ter saído. Ah, então já vai tá rolando. Vai tá rolando então. Então, nas redes sociais, né? Isso. Só olhar nas redes sociais que a gente tem lá. E a gente vai tá... Então, provavelmente agora a gente já tá em cartaz no YouTube. Você falou que você vai fazer um post no seu Instagram. Como é que você lida com a sua vida nas mídias sociais? Tá sendo difícil? Você se adaptou? Como é que... Me fala um pouquinho. Olha, essa é uma boa pergunta, hein? Pergunta de universitário. Olha, foi difícil sim, tá? Não vou dizer que foi fácil. Pra mim foi difícil porque eu me vi tendo que falar da minha vida e ser eu mesma nas redes sociais pra milhões de pessoas. E eu não sou uma pessoa muito... Assim, de falar muito da minha vida pessoal o tempo todo. Então, não que eu fale da minha vida pessoal nas redes sociais, mas a rede social, as pessoas que te seguem ali, admiradores, fãs, amigos, eles querem ver você, né? É verdade, é. Então, pra eu me despir, assim, eu demorei um tempinho. Entendi. Mas agora eu já tô peladinha lá. Qual que é? Agora eu já ponho tudo, ponho meus gatos. Oh my God. Ponho meus sucos verdes. Já tá soltinha. É, já tô. E tô interagindo muito com a galera. Qual é o seu Instagram mesmo? Isabela Bicalho Oficial. Isabela Bicalho Oficial. Também venho do YouTube, com Z e dois L's. E com esse movimento todo da novela, cresceu bastante. Então, eu tô interagindo muito com a galera. E agora eu tô super em love, assim, né? Super em love. Eu tenho postado muitas coisas dos bastidores da Gênesis, né? Legal. Porque a gente formou um grupo muito, assim, principalmente as mulheres. A gente formou uma irmandade, assim. Isso foi um fenômeno que, pra mim, a geração é muito novo. Porque eu venho de uma geração que mulheres se rivalizavam muito, né? Isso tem a ver com o machismo estrutural. Sim. Então, assim, a gente viveu um novo momento lá, onde a gente construiu conscientemente isso. Quer dizer, a gente foi vencendo os nossos pré-conceitos de umas com as outras. E no final, a gente formou essa grande irmandade. Então, eu tô botando tudo lá, no meu Instagram. Sigam lá, gente. Sigam lá, Isabela Bicalho. Oficial. Agora, vamos ao recado dessa estrela. Você vai reconhecê-la rapidamente. Let's go. Solta aí. Hello, how are you, Léo Reis? Eu ainda não sei falar muito bem inglês. Claro que eu estou esperando a sua mentoria pra mim falar muito bem inglês quando eu estiver por aí te visitando. E você, se quiser aí um curso de inglês para falar tudo maravilhosamente bem, é só com ele. Ele é o professor da celebridade, o teacher das celebridades. Simoli, ela é uma gracinha, né? Ela é uma graça, né? Eu adoro ela, cara. Ela tem uma energia, né, cara? É, eu acho. Você tem uma história de vida que dá um filme. Dá um filme, né? É, e é muito legal. Eu gosto muito dela. Gosto muito dela. Acho que ela teve... Todas nós crianças que trabalhamos, não foi fácil. A gente enfrenta bastante coisa que não é pra infância. E isso traz uma série de situações que a gente depois tem que reconstruir. Verdade, verdade. E eu acho que ela é uma criança que teve... Não sei, né? Porque eu não sou amiga dela. Mas olhando pra ela assim, eu vejo uma coisa muito boa, muito positiva, muito iluminada. Que gracinha. Ela é demais. E eu acho que ela teve uma coisa bem de família, que cuidou, cuidou dos bens dela. Então, ela hoje pode ser uma artista. É, entendeu? Thank you so much, Simoni. Te espero aqui, hein, Simoni? Quero te ver aqui falando inglês com o Leo Reis, tá bom? Isabela, muito obrigado mesmo. Thank you for coming. You are a big star in Brazil. Uma grande estrela aqui no Brasil. E pra mim, assim, pra esse podcast que eu tô iniciando agora, nessa terceira temporada, essa aula de inglês em formato de podcast, foi uma ideia do meu diretor aqui, o João Borges. Ele falou assim, Leo, nós vamos fazer um podcast de inglês. Eu falei assim, João, você tá louco, não tem como. Eu quero estar em pé, eu quero ter lousa. Ele, não, Leo, você tá muito quadrado. Nós temos que fazer uma coisa mais moderna. É, eu acho bom, acho bom. O que você gostou desse formato? Eu acho. Inclusive, a gente pode estar malhando e estar ouvindo a aula, entendeu? Então, a gente pode ouvir em qualquer lugar, no carro. Isso. Então, você tá voltando, você trabalha longe. Obrigado mesmo, viu? Foi um prazer, viu? Gostou mesmo? Muito. Agora, pra terminar, vamos cantar em inglês. Oh, my God. O que vai sair aí em inglês? Eu vou cantar um co-porter, que é do repertório que eu aprendi com a Ella Fitzgerald, que é uma cantora que eu admiro muito. Vamos ver. Vê se eu lembro, hein? Eu não sei. Não sei se meu inglês tá certinho. Vamos lá. Oh, my God. É, que fechar assim é a coisa mais maravilhosa que tem. Guys, thank you so much for watching. Obrigado por ter assistido. And I'll see you next week. Bye. Bye, tchau. Tchau. Bye, bye. Ei, Isabela, foi muito boa, hein? É, que ótimo. Foi legal, né? Essa intercalada... É ótimo. Né? É ótimo. 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 É ótimo.